Esse garoto está prestes a realizar um sonho, mas por enquanto o Gustavo, de 17 anos, curte a estrutura do time de coração. Muito certo o comportamento do clube, fazer uma estrutura dessa, tantos profissionais, tantos garotos da base, que estão sub-13, sub-15, sub-17. E isso é o caminho a seguir. Belas palavras, mas o que ele quer mesmo é seguir em direção ao campo do profissional. E o dedo procura logo o ídolo. Assim como o magrão, Gustavo também atua nesta parte do campo. Mas a coincidência não se resume apenas em ser goleiro. Tem a ver também com a bola está parada neste lugar. Não é novidade que o camisa 1 do esporte é uma referência no assunto. Já defendeu 20 cobranças na carreira, incluindo a do também goleiro Rogério Sene. Gustavo também é fera e já tem cinco defesas em algumas competições. As duas mais recentes garantiram o título da RPA 4 para o garoto revelação contra o Real da Torre, no Recife Bom de Bola, o maior campeonato de futebol de várzea do mundo. O encontro dos dois goleiros não poderia ser em outro lugar, exatamente no local onde a dupla manda muito bem. Na minha carreira, graças a Deus, consegui realizar algumas defesas, cobranças de pênalti. Então, é uma marca boa e ele aí com 17 anos já pegou cinco, então logo logo vai passar aí. Para mim é uma honra estar de frente ao Magrão, não só um bom goleiro dentro do campo, mas fora também como cidadão. É um exemplo para os atletas, não só para goleiros, mas para todas as pessoas. Assim como um atleta que é realmente um exemplo, não só como inspirou bastante na marca dos 11 metros, como também algumas virtudes dele debaixo do gol. E para mim é um grande privilégio estar na frente dele aqui. Não demora muito para o goleiro mais experiente passar algumas orientações. A gente tem que jogar a responsabilidade para ser o atacante, porque a responsabilidade maior é do atacante. Se for ver o tamanho do gol, a distância que a gente tem para defender, é mínima a distância. Então, na hora ser bastante frio e pegar. Não tem muito segredo. Acho que o segredo é estar tranquilo e pegar o pênalti. O camisa 1 mais novo aproveita para tietar e pede para Magrão autografar camisas de amigos e familiares. É do meu primo que me pediu, né? Falei para a família. Mas o papo logo volta para os 11 metros mais importantes do futebol. Magrão lembra da defesa de pênalti mais difícil. O mais difícil mesmo foi contra o náutico na sul-americana do Rogério, né? Foi um chute muito forte, que meu corpo até chegou a envergar pela força que a bola veio. Então, aquele foi o mais difícil. Gustavo também tem uma boa recordação. Fala aí! Foi o primeiro pênalti na cobrança lá do jogador, que ele, pé direito, eu vi que ele batia forte na bola durante o jogo. Ele tomou bastante distância. E eu pensei que ele ia cruzar, né? Realmente ele cruzou. Esperei ao máximo, mas quando ele botou a perna de apoio assim, eu vi que ele ia bater no canto e me joguei para o lado direito com o pé. Com uma defesa bonita. Eu lembrei aqui o Magrão fez, que ele defendeu com o pé também. Não lembro o jogo agora, mas foi uma defesa difícil com o pé, que a gente tem que estar de olho na bola para movimentar o pé também e fazer a defesa. Final do encontro entre o ídolo e o fã, mas nem pense que Gustavo vai para casa com as mãos limpas. Se liga no presente. Aliás, uma surpresa e tanto. Agradeço bastante ao Magrão aí, uma pessoa muito boa aí, que presenteou com isso aqui, né? Tomara que dê sorte, né? Tomara que dê sorte aí, nos próximos jogos eu competei com ela e pegar bastante o pé. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.